Pessoal, vamos falar o problema que a esquerda tem com a informação descentralizada e distribuída e como eles planejam revidar, como eles estão planejando continuar com o controle do mundo, mesmo num mundo em que as pessoas não votam mais na esquerda. Vamos entender isso? Essa notícia foi sugerida por John 27, Zorou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Tem um artigo aqui no The Atlantic, que é uma mídia esquerdista conhecida americana, que fala sobre como os memes levaram a uma insurreição. E o artigo é longo, ele começa a discutir o que é um meme, vai lá em Richard Dawkins, explicando o conceito de meme que surgiu lá no Selfish Gene e coisa e tal. E é realmente legal. É aquilo que eu já falei em alguns vídeos pra vocês, esse conceito existe. realmente meme, não é exatamente o que a gente chama de meme hoje, mas é justamente uma ideia, uma ideia que é transmitida e coisa e tal. E a grande colocação que eles fazem aqui é como o meme transformou a sociedade no ponto que a gente chegou. Eles acharam um absurdo o que? O janeiro, o 6 de janeiro, a invasão do Capitólio e coisa e tal. Eles acham um absurdo a invasão do Capitólio, até aí, ok, coisa e tal. Eu discordo disso, já falei pra vocês. Acho que foi um protesto. As pessoas não estavam... Ninguém ali estava querendo dar um golpe de Estado, derrubar governo. Nada disso. Queriam fazer um protesto. Podem ter exagerado no protesto, podem ter invadido propriedade que não deveriam invadir. Ok, a gente pode discutir isso. Mas eu acho muita pretensão achar que as pessoas ali queriam dar um golpe, até porque não tinha ninguém armado ali. Quando chegou a polícia armada, todo mundo saiu. Não é assim que funciona golpe, meu amigo. Sinceramente, não é. Mas enfim, o ponto central dessa história toda aqui é que ele fala, ah não, é porque a internet com a informação descentralizada e distribuída está jorrando memes radicais pra todos os lados e coisa e tal. E isso está fazendo a sociedade se radicalizar. Eu já falei pra vocês que eu discordo disso. Eu acho que o que está acontecendo é uma mudança de paradigma. O que acontecia na época da informação centralizada é que você tinha um pequeno grupo de pessoas que acabava influindo na grande parte, na maior parte da população, porque você tinha poucos canais de comunicação. As pessoas tinham que ouvir aqui no Brasil a Rede Globo, Bandeirantes e coisa e tal. Jornais também, tinha uma meia dúzia de jornais e coisa e tal. Então você tinha uma pequena elite que eram os jornalistas e o pessoal ligado à televisão e coisa e tal, que falava para o grosso da população. Com isso, isso quer dizer que não havia radicalismo? Não, lógico que havia. A questão toda é que era controlado por esse grupo de pessoas. Hoje em dia, o que acontece? Você tem as pessoas umas falando com as outras. A informação descentralizada é isso. Eu sou aqui um canal pequenininho que falam para um monte de gente, mas tem um monte de outros canais maiores, menores que o meu, que falam também para uma quantidade de gente enorme. E o importante é isso. Você passa a ter um enorme número de pontos de vista. E aí, o que ela coloca aqui é isso. Ah, isso leva à radicalização. Mas o que é radicalização? Do meu ponto de vista como libertário, radicalizar significa usar violência de forma... Iniciar violência. Usar violência sem ter havido uma provocação anterior. Sem ser uma resposta a uma violência prévia. Radicalizar, para mim, é isso. Radicaliza-se ao ter ideias diferentes ou ideias pouco usuais? Não, não se radicaliza. Você pode radicalizar se você colocar em prática algumas dessas ideias. Algumas dessas ideias são terríveis, realmente. Mas a ideia em si não radicaliza ninguém. E o fato é, da mesma forma, a própria imprensa atual prega um monte de coisas terríveis por aí, que são iniciação de violência. Acha que impostos são normais. Imposto é iniciação de violência. Você não fez nada de errado, você não agrediu ninguém, e, no entanto, exigem que você pague imposto. Isso é iniciação de violência radical como qualquer outra coisa. Enfim, o que eles estão falando aqui? Estão contando como é que as pessoas se deixaram levar por isso e fez memes da... Olha só, fala aqui da Gadsden Flagg, fala de 1776, que é o ano da independência americana, né? E esse negócio todo, na visão deles, isso daí é uma coisa radical, que isso chegou pra esse monte de gente assim, e isso levou ao caso lá do 6 de janeiro. E eu discordo disso, porque o ponto que esse pessoal tá falhando em entender isso daqui, é justamente que esses memes não são gerados por uma grande fonte emissora de memes. Eles surgem na sociedade. Ou seja, é a própria... o que você tá vendo é o que as pessoas pensam de verdade. O que acontecia antes é que tinha um monte de gente que pensava essas coisas, mas você não ficava nem sabendo porque as pessoas não tinham voz. Apenas aquele pequeno grupo de redes de televisão e jornais tinham a possibilidade de passar as suas ideias. Agora qualquer pessoa passa as suas ideias. E aí você vê que você começa a ter um monte de ideias circulando na sociedade. Todas elas são positivas? Não. Mas na sua imensa maioria as pessoas tendem ao libertarianismo. Ninguém acha certo iniciar violência contra outra pessoa. Agora, no final das contas, o que a esquerda tá vendo? Que antes ela controlava a população, ela tinha aquelas metas de igualdade, não sei o que lá, as pessoas começaram a perceber que não fazem tanto sentido assim no final das contas, só provocam prejuízos. Recentemente criaram outras metas também mais absurdas ainda, de mudanças climáticas e coisa e tal, que não tem nenhuma lógica também. E, no final das contas, elas não conseguem mais impor isso. Por quê? Porque as pessoas estão pensando por si próprias. Elas estão ouvindo umas às outras e tirando as conclusões. Aquele grupinho que antes se achava iluminado, capaz de entender os problemas do mundo e direcionar o mundo no sentido, digamos, correto, não existe mais, eles não têm mais esse poder. Essa é a essência do problema. É lógico, ela trata isso como um grande problema, de que, ah não, que vamos... Olha só o que aconteceu, nossa democracia estava em risco e coisa e tal. E, é fato, a esquerda aproveitou muito esse ataque ao Capitólio, porque eles adoram falar isso, adoram dizer que, ah não, a democracia é ao lado deles. Democracia, se a esquerda não ganhou, não é democracia. É o que a gente viu, já fiz alguns vídeos sobre isso ontem também. E foi bem simbólico a entrada no Capitólio. Mas o meu ponto aqui, e eu acho que é o ponto da maior parte das pessoas, é que não, não foi uma tentativa de derrubar o resultado, foi um protesto contra o resultado. É um protesto que tem alguma base, sim, porque, pra mim, ficou claro, não há evidência de que existe, que houve fraude na eleição de 2020, lá nos Estados Unidos, mas ficou claro pra mim que foi uma eleição atípica. Aquela questão de voto pelo Correio, sem conferência de assinatura, é algo que me soa muito estranho no final do dia. Então, mesmo que não seja fraude, aquilo influenciou no resultado da eleição, certamente. Então, assim, me parece um protesto legítimo e digno das pessoas que foram lá. Não houve quebra-quebra, pode ter tido algum prejuízo material, mas nada que fosse significativo, nem uma fração do que você vê em alguns protestos de Antifa, por aí, ou Black Lives Matter, nada disso. Enfim, é muito estranho você ver a esquerda tratando uma informação descentralizada e distribuída como se fosse uma quimera, um problema que tem que ser tratado, tem que ser podado pelo governo e coisa e tal, quando, na verdade, não é um problema, é a solução de um problema. O problema real que você tem hoje é justamente o fato de que apenas uma pequena fração das pessoas pode emitir ideias, ou podia, né? O problema que você tinha 10 anos atrás é exatamente esse, que apenas um pequeno grupo de pessoas controlava o discurso, controlava a comunicação. Só essas pessoas podiam emitir memes, porque as outras pessoas não tinham voz, elas não conseguiam falar algo que era expandido para toda a sociedade. Hoje em dia, não. Hoje todo mundo pode. Se você falar alguma coisa, tiver uma ideia bacana, uma ideia que as pessoas compartilhem, concordem com você, essa ideia vai se espalhando. Isso é um meme. O meme é exatamente isso. É uma ideia que não apenas você concorda com ela, como você quer espalhar essa ideia para outras pessoas. Você quer trazer outras pessoas para aquilo ali. Isso é essencialmente a internet. É como a internet funciona. É por isso que esse pessoal está perdendo, perdeu o controle. Antes só eles emitiam memes. Nem sempre com sucesso. Mas só eles que emitiam. Quando tinha sucesso, era um meme deles. Agora não. Agora qualquer pessoa pode fazer isso. E um monte de gente está tendo ideias que outras pessoas julgam válidas e que vão contra os preceitos dessa elite socialista global que tem por aí. Enfim, o pessoal está... Eles ficam chorando aqui. Falam que não, que tem que ter controle. Que tem que controlar esse processo. Não sei o que lá. Mas eles erram porque controle pressupõe justamente que você tem um gargalo. Um ponto que você pode controlar. Quando na internet você não tem. Você não consegue fazer isso. Aquele negócio. Por um lado, você vê que é a esquerda estribuchando para tentar entender o problema. Por outro lado, não deixa de ser uma ameaça. Porque, repara, ele está falando até do libertarianismo. Aqui sobre bandeira de Gadsden. Don't try to me. Eles estão vendo tudo isso como uma ameaça. Quanto uma coisa contrária ao que eles querem. É o governo se autopreservando. É o que eu falei para vocês. Hoje a gente está vendo muito essa briga de direita, de conservadores contra a esquerda, contra os socialistas. Mas, na verdade, a grande briga que vai vir aí, que vai ser a briga final dessa história toda, é indivíduo contra o Estado. É o indivíduo tentando segurar os seus direitos, tentando ter algum limite para a atuação do Estado. Porque o Estado vai querer esmagar o indivíduo. Sempre assim o Estado sempre tende a esmagar o indivíduo. E, nesse mesmo sentido, vem um outro artigo aqui, muito curioso, do Cândido Brasher, aqui na Folha de São Paulo, falando sobre uma fresta no muro. E ele fala basicamente o seguinte, ele fala que a democracia falhou. Basicamente, tá? Eu não vou ler o artigo todo aqui para vocês, mas é basicamente a mesma coisa. Ele fala que, qual que é o problema? Por que a gente não consegue resolver o problema climático? A gente não consegue resolver o problema do clima. Ele tá partindo já do princípio que a gente tem um problema do clima. A gente não consegue resolver o problema do clima. Por quê? Porque a população se sente pressionada quando você adota uma medida qualquer, o que é verdade. Todas as medidas, de fato, prejudicam a população, principalmente a população mais pobre, mais miserável. Qualquer medida dessas de contenção de carbono, tudo encarece produto, encarece o modo de vida. E aí, na eleição, a população vai se jogar contra essas medidas e daí vai acabar impedindo que essas medidas climáticas sirvam. Da mesma forma que nos outros casos, esse cara aqui é a elite. Ele é o cara que julga, que sabe o que é melhor para o mundo. Ele tá ali, é daquela equipe elite acadêmica. Não, nós sabemos o que é melhor para você. Você tem que obedecer. Fica quietinho aí. Paga mais caro na sua energia, paga mais caro no alimento e fica quieto, porque a gente sabe o que é melhor para você. Se depois der errado e você morrer, a gente vai continuar bem, porque a gente tem dinheiro, né? Então, eles ficam bem no final das contas. Quem morre é o pobre que eles forçaram a obedecer a coisa que eles mandaram lá sem ter base científica nenhuma, sem ter nada que indicasse que realmente é um problema, né? Mas, enfim, aí o que ele tá falando aqui? A democracia não resolve. É o papo que eu falei ontem, né? Lembra? Democracia para a esquerda é só quando eles ganham. Quando eles não ganham, olha só, não tá resolvendo, porque a gente tem que resolver a coisa climática. Então, tem que botar a esquerda no poder. Se a esquerda não tá chegando no poder pela democracia, a gente tem que dar um outro jeito da esquerda chegar no poder, porque não pode deixar de cuidar da coisa climática. A gente sabe que tem que mandar nos outros porque tem um problema climático e temos que dar um jeito nisso. Então, essa é a premissa do cara que, olha só, a democracia não tá funcionando, porque a coisa climática demanda sacrifício das pessoas, as pessoas votam no outro cara e aí, pronto, não consegue resolver o problema do clima. e aí ele dá a solução aqui e a solução é a mais apavorante possível, que é a solução de ir para o judiciário. O que ele coloca aqui é políticos eleitos nunca vão seguir a coisa climática, então a gente tem que ir para a justiça. A justiça, os juízes e pessoas que estão no governo, eles são pessoas mais bem intencionadas, com maior capacidade. Então, eles sabem, a gente consegue entrar com ações e fazer valer a questão climática, mesmo que o representante eleito não esteja desse lado. Então, repara que isso não é o que eles estão fazendo aqui no Brasil com o Bolsonaro. Bolsonaro tem um monte de pauta que é contrária a essa pauta climática, mas que é a pauta que os brasileiros querem. Democraticamente, é isso que deve ser seguido, porque foi o que o povo votou, foi nisso daí. E, no entanto, eles vão para o STF e o STF já deu lá. Não porque o direito ambiental é o direito de não sei o que lá. Aí eles falam aqui do direito das pessoas que ainda vão nascer. Olha como é que esse pessoal constrói a ideia dele. Como é que você sabe o que a pessoa que ainda vai nascer quer? Como é que você sabe o que ela precisa? Não, é você que está dizendo. Você está usando o nome dessas pessoas para impor algo que você acha certo. As pessoas que não nasceram ainda, elas não nasceram ainda. Você não sabe o que elas vão querer quando elas nascerem. Você não sabe o que elas vão esperar do mundo quando elas nascerem. Quando elas nascerem, elas vão ter o direito de interferir na sociedade como todos nós temos. A sociedade é o conjunto de todas as pessoas vivas. Você não pode avogar para você o direito do que serão as pessoas no futuro, o que as pessoas no futuro vão querer. Não existe isso. Até porque você não tem capacidade de prever o futuro. Então, isso é o ponto que eles estão usando. Repara como é que eles estão querendo fazer aqui. Esquece democracia, vamos para o positivismo, vamos para o juízo, os juízes que têm que dizer isso daí. E, olha só, isso junta com uma outra coisa que a gente já vinha falando antes, que é a questão dos direitos de segunda geração. Eu sempre falei para vocês que as pessoas entendem muito mal essa questão de direito. Direito é algo que não pode ser dado pelo Estado. Porque se é dado pelo Estado, o Estado tirar, ele tira. Então, pronto, não é direito. Só é direito quando é algo que vai além do Estado. O direito, por definição, na sua origem, era justamente o limite entre o cidadão e o Estado. Para para pensar, como é que surgiu essa ideia de direitos humanos? O Estado, ele não pode te oprimir tanto que você não tenha nem liberdade, que você não tenha direito ao seu próprio corpo, que você não tenha direito à sua vida, que você não tenha direito à propriedade privada. Esses são os direitos fundamentais. É os direitos que limitam o que o Estado pode fazer contra o indivíduo. Isso surgiu lá na Revolução Francesa, na Revolução Inglesa, naquela briga toda da Magna Carta, lá do rei João. É o indivíduo se revoltando contra a monarquia. Por quê? Porque naquela época o rei podia fazer o que ele quisesse. Se ele chegasse na sua casa e falassem que era o começo com o L, falava lá e você tinha que fazer, porque o rei é a lei. Ele fazia a lei ali na hora. E surgiram as revoltas, surgiram toda essa evolução do iluminismo. E daí se criaram essas constituições reconhecendo direitos. Isso é muito importante. A Constituição Americana reconhece direitos. A brasileira diz que dá direitos. Não existe isso. Direito não pode ser algo dado pelo Estado. Porque se é algo dado pelo Estado, automaticamente não é mais uma limitação do Estado ao indivíduo. É algo que o Estado está dando para o indivíduo. Não é isso. Você tem o direito independente de haver Estado ou não. Independente do que está escrito na Constituição ou não. Mas aí, como é muito comum nesse tipo de coisa, a sociedade se organizou, a política, os donos do mundo se organizaram para corromper esse negócio. Como é que eles corromperam os direitos de primeira geração? Eles criaram direitos de segunda, terceira, quarta geração. Ah, não. Direito à saúde, direito à educação, direito a não sei o que lá. Só que, se você parar para pensar, você não tem esses direitos. Por quê? Porque se o Estado não existir, esses direitos somem. O outro não. O direito à propriedade privada, o direito ao seu corpo, o direito à liberdade, isso você tem. Se acabar, o Estado melhora ainda, menos opressão sobre você. Agora, o direito à saúde, o direito à educação, tal como está na Constituição brasileira, não existe sem o Estado. É o Estado que vai criar lá a escola pública e coisa e tal. Qual que é a pegadinha aqui? A pegadinha aqui é que se isso tudo é direito, então uma coisa é equivalente à outra. Então, o governo, para te dar educação, ele precisa, ele pode precisar tomar alguma coisa de você, por exemplo, imposto. Para te dar saúde, ele pode te obrigar a ficar em casa a usar uma fralda na cara, porque ele tem que te dar saúde. Então, para ele fazer aquele direito aqui, ele pode tirar esse outro direito. O problema é esse. Não são equivalentes. Direito de primeira geração é para ser a defesa do indivíduo contra o Estado. É o limite do Estado. É para limitar as ações que o Estado pode tomar contra o indivíduo. Se você equivale isso a uma ação do Estado, que é o direito de segunda geração, acabou o limite. Não tem mais limite nenhum. O Estado pode fazer o que ele quiser. E agora, olha o ponto que eles estão fazendo aqui. A Corte de Direitos Humanos consolidou que os direitos econômicos e sociais, os direitos de segunda e terceira geração, são iguais aos direitos de primeira geração. Olha o que eles estão fazendo aqui. Eles estão exatamente entendendo que o Estado pode interferir na sua liberdade, na sua propriedade privada, porque os direitos sociais valem isso, porque é a mesma coisa. E, lógico, imediatamente eles vão fazer a mesma coisa com a questão ambiental. Vão dizer que, ah não, mas, olha só, eu posso proibir você de ter uma vaca porque eu acho que a vaca gera carbono e isso vai prejudicar pessoas que ainda vão nascer. E, cara, é aquele negócio. O Estado não tem mais limite. Ele pode fazer o que ele quiser com você agora. O rei pode chegar na sua casa e falar, olha só, eu tenho que comer a sua mulher porque eu sei que isso aí, ela ia ficar deitada sem ninguém comendo ela, ela está gerando carbono e vai prejudicar as coisas futuras, as pessoas que ainda vão nascer ainda. Olha, pronto, você gerou um esquema que qualquer um, o judiciário, no caso, o judiciário vai se tornar o absolutista, vai se tornar o rei absoluto. Eles definem o que acontece e o que não acontece. porque basta eles dizerem que alguma coisa está infringindo o direito social ou alguma coisa e pronto, acabou. Acabou o direito individual. É isso pra onde a esquerda quer ir. E por que a esquerda quer ir nesse jeito, nesse lado? Porque eles perceberam que com a informação descentralizada, eles não conseguem mais controlar pela mera palavra, pela mera divulgação de informações. Vão ter que reverter lá pra trás. Eu acho que vai dar ruim isso, hein? Ainda mais agora aqui no Brasil, olha só que tem internet agora em 90% dos domicílios do Brasil. Isso é muito parecido com o resto do mundo. O Brasil é um país pobre, um país que, no interiorzão do Brasil, é difícil ter internet. Já tem 90% dos brasileiros que tem internet. 90% dos brasileiros já estão nos grupos de WhatsApp, lá batendo papo, lá assistindo o WhatsApp, a galera do WhatsApp, já está todo mundo conversando com todo mundo. Esse movimento não tem como parar. O governo está aí morrendo. essa briga toda dos socialistas criticando a internet, dizendo que eles sabem melhor do que você como resolver os problemas e vamos colocar tudo na justiça porque o Supremo STF vai decidir tudo o que é certo e o que é errado e esquece esse negócio de votação que isso não serve pra nada. Isso daí é o estrebucho final do Estado. Se preparem, uma capistão está vindo aí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.